Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos para mais uma partidaça! Estamos ao vivo com a semifinal da nossa grande 085 Open Campo, Campeonato Brasileiro, organizado pela galera da 085. Estamos aqui com Ork contra Ork, o vencedor daqui vai enfrentar um Ork, porque a Orda hoje está dominando esse campeonato. Aqui é MD1, MD3 só vai começar a rolar na final da Winners, tá bom? Então o vencedor aqui vai enfrentar o Andrezinho numa melhor de 3, e são dois Orks também de respeito, sora de um lado, vai começando a abertura com Blademaster e Ghost do outro. Blademaster, meu amigo do céu, velho, quando dois Blademasters se encontram, um deles vai sair vencedor. você sabe, um deles vai dar mais dano que o outro, vai depender de drops, vai depender um pouquinho da composição, da execução, mas Blademaster contra Blademaster é troca sincera de porrada sem perder a amizade, velho. Meu amigo do céu! Quando cai, mesma raça assim, é jogo espelhado ou não tem nada a ver e cada um faz o que acha melhor? Depende do metagame, cara. Por exemplo, elfo contra elfo é uma das matchups que eu vejo que tem mais diversidade de estratégias. Tem estratégias que funcionam no elfo contra elfo que a gente não vê acontecendo em elfo contra qualquer outro matchup. Pode ter me brilha. Pode ter me, não aparece em quase nenhuma outra matchup, a não ser que seja uma aura. Mas pode ter me, não elfo contra elfo, é muito forte. Então, é sempre... Depende muito do estilo de jogo, depende do metagame, depende do mapa até. Mas aqui os dois jogadores são jogadores fãs de Blademaster, então eles gostam desse jogo aqui. Inclusive já garantiu o primeiro item. Primeiro item garantido que... Mano, mano, mano do céu. Aqui o bicho vai pegar, velho. Cara, os dois estão recebendo... Só falta eles recebendo os mesmos itens durante o jogo inteiro, velho. Rapaz... O bicho vai pegar. Comprou uma circlet, a Sora não comprou circlet. Então tem mais dois em todos os atributos a mais. A Sora vai vir roubar. Aqui pode dropar Ward, Wind of Illusion e Poção. Será que ele vai encontrar? A Sora tá vendo. Tá vendo, tá vendo por aqui. Será que o Ghost vai conseguir? Ele revela por aqui, mas ele tá com a vida muito baixa. A Sora vai ter que sair correndo dessa situação. Ele tomou dano integral do campo e tomou! Tomou bola de fogo, velho. Ele quer fazer eliminação, força o Scroll. Será que ele consegue sair? Sai correndo, eliminado por aqui. Tá começando a ficar um caos. Um caos explosivo! Os dois estão de olho nesse campo. A Sora levou a pior. O Ghost chegou na hora certa pra contestar o campo. E sai com a vitória. O Neymar caiu. Foi o Grunt. Tá lá. Morto no chão. E agora o sacerdote tá no meio do nada se curando. Ninguém vai sair com o campo. Meu senhor amado, velho. E agora vai acontecer a mesma coisa do outro lado? O Ghost vai fazer o campo, tentar roubar e agora o Sora vem contestar? Batalha! Batalha lendária entre os dois. Lembrando que se perder ainda tem Losers Bracket. Tem a Losers ainda. Reforçando pra cima do Grunt. Lembrando que também estamos jogando no servidor da América do Sul, da W3 Champions. Ping é baixo. Tudo graças à W3 Champions aí. O servidor da comunidade, a Gamers Club do Warcraft 3. Batalha de comando. Que isso, velho? Se não ver essa parada aqui, em outras matches não, velho. Olha, olha, olha a quantia de gente querendo fazer clube da luta, velho. Aqui é um clube da luta. Os caras tão brigando a todo momento, velho. Ô, alô, alô, chat. Alô, Ghost. Tá com a vida baixa. A vida dele tá baixa, ele foi revelado. Vai conseguir sair? Conseguiu sair. As tropas de um jogador estão sob ataque. Que briga! Segundo herói, já tá sendo desenvolvido. Shadow Hunter desse lado, com bestiário. Do outro lado, já temos o quê? Shadow Hunter também com bestiário. E dois bestiários. A estratégia do Ghost é jogar pra dois bestiários. O que isso implica? Ele pode jogar pra composições aéreas, com Wind Rider. Pode jogar pra Koto e Raider, pra ficar forçando briga pelo mapa. Agora, eu acho que o Sora vai pra uma composição um pouquinho mais... Mágica, né? Ele vai trazer o Spirit Walker, distribuir o dano. Então, ele aguenta mais uma briga, porque ele pode distribuir o dano entre várias unidades. Pode também trazer Koto, Raider, mas o foco não vai ser intenso nisso daqui. Talvez o Ghost ainda possa jogar pra ficar batendo na base, né? Jogar o jogo sujo dos Orcs, que também é uma possibilidade. A sujeira pode ser utilizada contra o próprio Orc, né? Também é uma possibilidade. Tô estarado correndo no mato. Veremos qual vai ser a produção inicial pra aqui. Abriu 34, 41. Tá abrindo 1,50. Deste lado, já temos upgrade pros Raiders jogarem a redinha. Mal de vida. Segue no farm. Ghost ainda não tá farmando. O Sora tá verificando o que tá acontecendo do outro lado. Ele pegou? Pegou livre, hein? Duas Diademas, duas Circlits. Já tá com mais 4 em todos os atributos. Questão de dano, já vem sendo o Sora. Questão de recursos. Streetwalker, Raider, do outro lado. Produção dupla de Raiders até o momento. Não soube a tapa. Saiu Taurantier 2? Não. Isso ainda está em testes. A gente não sabe quando que vai entrar, mas meu chute seria no final de abril. Pera, a gente já tá em abril. No final de maio. Quando terminar o próximo campeonato Tier 1 da Comunidade. Tier 1, Tier 2 da Comunidade, que é a Warcraft 3 All Stars. É final de abril, final de abril. Opa! Pegou! Sora pegou o level 3. Pega o level 3 por aqui. Level 3 já garantido para o garoto Sora. Já tem Shadowhunter 2. Ele tá saindo na frente em experiência. O Shadowhunter aqui ainda está no level 1. O Blade Master está no level 2. Enquanto aqui está 3 e aqui está 2. Sora, tá jogando muito. Tá jogando muito. Compensando as trocas negativas que ele sofreu no early game com um bom farm. Ah, vem. Chegando pelas costas. O Ghost tá vendo toda a movimentação. Vindo pelas costas. Sora, quer brigar? Você tem Hex? Vai cercando. Vai jogando rede. Vai forçando, convidando, convidando para a briga. Primeira eliminação rapidinha. Já foi feita por aqui. A cura. Level 2. Lembrando, tem essa vantagem. Level 2. O Ghost não tem cura. Vai passando algumas poçõezinhas para aqui. Será que o Sora vai acabar perdendo? O garoto por aqui termina. Tem ainda. Scroll. Tem poção de 15 segundos. A situação do Sora está muito interessante. Já acaba abrindo. Poção de vulnerabilidade. Ghost com 40. Tá apanhando demais. Não tá conseguindo pegar XP. Não tá conseguindo pegar eliminação. É muito boneco. É muito boneco da horda. Vindo deste lado para aqui. Parece que a situação agora está intensamente favorecendo o Sora. Parece. Não. Deu vitória do Sora. Ele sai vencedor. O Ghost consegue dar uma boa assustada ali no early game. Mas não foi o suficiente. Com isso... Sora está na final do campeonato. E vai enfrentar o Andrezinho numa série melhor de três.